Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Vontobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com Rafael Santo, head comercial do grupo Quero Educação. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando e o bate-papo de hoje é com uma pessoa muito especial. Estou aqui com brilho nos olhos para conversar com esse cara que é sensacional. O nome dele é Rafael Santo, eu conheço o Rafael há algum tempo, conheci na internet, lendo algumas entrevistas dele, falando sobre a parte comercial, de como vender para as escolas, de quais são as dores de quem tem uma empresa de educação, tecnologia, que vende para escolas e o cara sabe tudo. E ele está aqui na feira Bete Educar e disponibilizou um tempinho aqui da agenda dele para conversar conosco e nos ensinar um pouco sobre esse mercado que é tão difícil de entrar, que é o mercado da educação. Rafael, muito obrigada por estar aqui. Tu sabe o quanto eu sou tua fã, então estou super feliz de conversar contigo e trocar essa ideia aqui e aprender muito contigo. Eu super agradeço, Sheila, o convite de participar desse podcast com vocês. Venho acompanhando o Elefante. Fico muito feliz com cada uma das conquistas e estou vendo que vocês vão chegar ainda muito longe. Obrigada. Tu sabe que meu sonho é te ter na nossa equipe, né? Um dia talvez eu seja grande o suficiente para te ter trabalhando com a gente. Vai ser uma honra gigante. Conta para quem não te conhece quem tu é, qual é a tua trajetória nesse meio da educação. Legal, né? Meu nome é Rafael Santo, tem sete anos que eu venho para escolas particulares. Hoje sou Head Comercial da Vertical de Educação Básica do Grupo Quero Educação. Também foi por onde a gente conheceu, fundei um site para a gente discutir negócios no setor educacional. Então, desde 2017, eu venho tendo esse relacionamento de perto com as escolas e entendendo como funciona esse mercado, quais são as particularidades deles para a gente conseguir entregar as nossas soluções para que as escolas no dia a dia possam entregar para os alunos, entregar para os professores. Bom, vamos começar pelo início. Como é que a gente chega numa escola? A gente sabe que é muito difícil, quem tem empresa de educação sabe que é muito difícil acessar as pessoas das escolas, porque a própria secretária que atende telefone já não passa ligação, é muito difícil conseguir falar com um gestor pedagógico, com um coordenador, com um diretor. Então, como é que se inicia esse trabalho para uma empresa de educação que está começando hoje e quer chegar nas escolas? Perfeito. Primeiro, vamos entender o mercado que a gente está chegando. Vou falar em números arredondados, mais ou menos 180 mil escolas, 80% disso são escolas públicas e a gente vai ter alguma coisa em torno de 40 mil escolas particulares. Dessas escolas particulares, a grande maioria são escolas pequenas, até 200 alunos. Então, imagina que elas não têm tanta departamentalização interna. A gestora, o gestor é uma pessoa que, no geral, faz muitas coisas. Então, assim, são pessoas muito ocupadas. Exatamente. Agora, vamos olhar para o lado das edtechs. A gente está falando de pelo menos umas 600 mapeadas, pode ter um pouquinho mais do que isso. Sempre tem alguma nascendo por aí também. E todas elas estão brigando por esse mesmo público. Então, os gestores recebem todos os dias ligações, e-mails, de pessoas que estão tentando vender soluções. Então, eles precisam, de alguma forma, criar maneiras de filtrar com quem eles vão conversar, se elas vão passar o dia inteiro... Só atendendo as edtechs. Só atendendo as edtechs. Então, essas barreiras acabam sendo até propositais para a gente conseguir filtrar com quem eles vão conversar no dia a dia. Mas, veja só, uma educação básica de qualidade é aspiracional na nossa sociedade. Então, assim, as escolas, eu costumo dizer que elas estão interessadas. Elas precisam filtrar, mas elas estão interessadas. Porque colocar soluções pedagógicas, de uma maneira geral que vai gerar mais eficiência para a escola, enfim, todos esses que estão no mercado atualmente, para a escola é importante. Para ela ganhar essa escala, para ela ganhar essa velocidade. De repente, ela pega uma elefante, ela consegue incorporar um trabalho maravilhoso ali em pouquíssimo tempo, com a expertise que vocês já criaram. Imagina se ela fosse tentar criar isso do zero dentro da escola, o trabalho que se daria. Eu costumo dizer assim, as escolas estão interessadas, elas estão indo nesse sentido, mas elas precisam filtrar com quem elas vão falar, senão elas vão passar o dia inteiro fazendo isso. E como é que a gente quebra essa barreira para vencer esse filtro e estar dentro do filtro que elas querem conversar? A gente precisa saber qual é o diferencial da nossa solução e o impacto que ele tem no dia a dia da escola. E a partir daí, toda comunicação que a gente fizer com a escola tem que ser nesse sentido. A escola tem que entender que ela tem muito a ganhar. Seja para ganhar mais alunos, seja para aumentar a receita dela, enfim, para ganhar eficiência, para diminuir o risco. Então, o que a nossa solução apresenta? A partir daí... Qual vai ser o real benefício que a escola vai ter adquirindo esse produto? E a escola compra pelas razões dela, não pelas suas. Então, quando a gente vai vender para a escola, não vamos chegar lá falando, olha a minha ferramenta, monopolizando a conversa. Não é isso. Escola, eu tenho uma solução aqui. Qual é a sua dor? E a gente casa a dor da escola com o que a gente está fazendo. Então, é muito importante ouvir antes a escola para poder direcionar a conversa de vendas, para onde vai. Perfeito. Se a escola identificar que você consegue resolver a dor dela, a porta está aberta, você vai conseguir depois apresentar muito mais a solução. Mas não vamos começar falando com a escola, olha, minha ferramenta é maravilhosa, eu faço isso. Não. Vamos entender. A escola tem essa ferramenta aqui, mas quero saber do seu dia a dia, onde estão suas dores, e se eu consigo, de fato, ajudar você no dia a dia. Se ela identificar, meio caminho andado. Sim. E quem é o decisor, na tua experiência, quem é o decisor de comprar ou não uma tecnologia para uma escola? Legal. A gente vai precisar fazer vários recortes dentro do mercado, tá? E aí, as escolas muito pequenas, o gestor, o mantenedor, ele responde por tudo. A mantenedora, que a grande maioria são mulheres, responde por tudo. Então, sua solução pode ser de gestão, pode ser de captação, pode ser pedagógica. Essa pessoa vai responder por tudo. Então, eu estou falando de escolas menores. Conforme a gente vai aumentando as escolas, aí a gente vai criando setores. Então, um diretor pedagógico, um coordenador pedagógico, pode ser decisor ou influenciador, quando a gente estiver falando de uma solução pedagógica. O mantenedor, para uma digestão, e assim por diante. Então, conforme for crescendo as escolas, pode variar, tá? Mas, assim, de uma maneira geral, vamos falar assim, se eu tivesse que apostar na maioria do mercado hoje, eu diria que o mantenedor, ele tem a palavra final para tudo, apesar de ter grandes influenciadores dentro da escola. O coordenador pedagógico é grande influenciador, por exemplo. Então, é legal que ele esteja comprado com a ferramenta, para que a gente consiga o aval depois do mantenedor. Do mantenedor. Entendi. E qual é o papel dos pais nessa decisão de... A escola, de repente, nem conhece uma ferramenta, e os pais levam, e a escola pode ter interesse. Tu acha que as escolas estão abertas a escutar o que os pais trazem? Sem dúvida. Os pais também são influenciadores, e como a gente comentou, uma educação básica de qualidade é aspiracional. Todos os pais querem que os filhos tenham, assim, uma baita de uma educação básica ali no colégio, na escola, no dia a dia. Então, se de repente eles escutam de outros pais, de amigos, olha, na escola do meu filho, tem tal solução, e ele está desenvolvendo essa habilidade. Sem dúvida nenhuma, ele pode oferecer, a escola pode se interessar, e tal assim, o papel dos pais é importante. É importante. E uma outra coisa, alguma das soluções pode elevar o custo de mensalidade. Então, se os pais não enxergam o valor, eles vão reclamar. Então, a solução que está chegando na escola, ela tem que se preocupar também em conquistar os pais. Ela não é só, ah, conquistei a escola, está tudo feito. Não, é os pais, os alunos. Sim, tem que conquistar os pais também. E a direção da escola. E uma vez que a gente apresenta uma solução, no nosso caso, por exemplo, do Elefante Letrado, às vezes, da reunião 1, até fechar e assinar o contrato, antes da pandemia, levava nove meses. Na pandemia, os números melhoraram muito. A gente fechava em duas semanas, porque as pessoas precisavam de alguma coisa para ajudar as crianças, começaram a dar mais valor para as ferramentas, de tecnologia e digitais. E, no pós-pandemia, teve um momento de aversão a telas. Bom, agora cansei, não quero mais. E agora, eu acho que normalizou de novo. E não tem como fugir das tecnologias. A gente tem que saber usar de forma adequada. Mas a minha pergunta é, quanto tempo, na tua opinião, ou na tua experiência, hoje leva esse tempo do dia 1, que apresenta uma solução para uma escola, até que ela decida adquirir essa solução? Perfeito. Ele pode durar de duas semanas a um ano e meio. Mas, assim, tem algumas particularidades que vale a gente falar aqui. A primeira é que o mercado de educação é hiper sazonal. E a maioria das decisões são tomadas em um segundo semestre, que é o momento onde a escola está super preocupada com captação também. Então, pensa só. A escola, ela começa um ano, a gente costuma dizer que a escola começa o ano devendo alunos, porque ela já vai ter uma evasão natural de pessoas que estão no último ano. Então, ela já começa com essa preocupação. Quando a gente vai virando o segundo semestre, ela pensa, eu preciso minimamente recuperar esses alunos que vão sair para uma escola e se manter do mesmo tamanho. Então, é uma preocupação constante. Mas, nesse mesmo período, se ela não estiver contente, por exemplo, com alguma solução, é a hora dela começar a buscar outra. Então, isso tudo acontece no mesmo período. Então, digamos que a gente perde ali seis meses, que é o que a gente chama de baixa temporada, a baixa da sazonalidade, onde é mais difícil de vender, porque eles estão menos preocupados. No final do ano, não gostei dessa solução, não fui feliz com ela esse ano, estou pensando em trocar, eles começam a fazer esse trabalho. E aí, o mercado esquenta. Então, acontece tudo ao mesmo tempo. É a escola preocupada com captação, procurando novas soluções no mercado, se ela vai substituir, se ela vai trazer uma nova, se faz sentido trazer, se não. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, a sazonalidade já é algo que alonga um pouco esse processo de vendas. A gente precisa criar estratégias para quebrar essa sazonalidade. Entregar, de repente, algum benefício, alguma coisa que esteja atrelada à nossa solução nesse período de baixo para conseguir entrar na escola, não necessariamente na alta temporada, onde as escolas estão buscando essas soluções. Mas, quando a gente fala de tamanho de escola, também tem uma variação. As escolas menores, o risco da mantenedora, do mantenedor tomar a decisão, no geral, é um pouquinho menor. Porque se alguma coisa der errado, deu para eles. Enfim, coloquei a solução, não deu certo, amanhã estou com outra. Sim. Quanto maior a escola, maior esse risco. Então, se você pega uma escola que tem muito departamento, eles tendem a dividir o risco. Ou seja, olha, gostei dessa solução, super colocaria aqui na escola, mas o que você acha financeiro? O que você acha, diretor? E aí, eles vão trocando. E essa troca, ela demora, porque tende a surgir objeções de todos os lados, se faz sentido, se não faz. Então, isso faz também com o processo aluno. Quanto maior a escola, mais longo vai ser esse processo. Grupos educacionais, pode durar até um ano e meio, se você não tiver uma boa indicação para chegar em um bom nome, muito rápido. Provavelmente, ligando ali, 0800, e tendo que passar todas as barreiras, pode durar um ano e meio as suas negociações. A maioria das escolas no Brasil estão dentro de grupos educacionais ou a maioria está nessas escolas individuais? Dessas 40 mil, por exemplo, que tu falou no início. E hiper pulverizado, hiper pulverizado. A gente tem alguns grupos grandes que administram escolas, que é a Salta, que deve ter por volta de 100 mil alunos. A gente tem a Inspira também, que administra muitas escolas, o SEB. Mas, se somar tudo isso, eu acho que a gente não está falando ainda de 5% do mercado. É realmente... Muito pulverizado. É hiper pulverizado. E aí, a gente tem que ter... E como chegar nessas escolas de forma... Já que são tão pulverizadas e no Brasil inteiro, como chegar em escola por escola? Como é que se monta um time de vendas? Porque é uma venda que demora. Perfeito. Eu não posso ter um número de pessoas, contratar um número de pessoas só para aquele momento ali de um mês, dois. Quer dizer, poder até pode, mas tu tem que fazer um treinamento, não é assim, para a pessoa saber dominar o produto e sair vendendo, não é vender um shampoo de cabelo. Quer dizer, tem toda uma pedagogia, no caso do Elefante, mas qualquer empresa de educação que é séria, que tem um trabalho pedagógico de verdade, precisa de tempo para a pessoa aprender, absorver e poder repassar e vender. Como é que se monta um time de vendas? Estou fazendo uma... Esse podcast é totalmente de consultoria, disfarçado de consultoria. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está na área da educação. É assim, cada solução, claro que vai ter uma demanda diferente. Eu vou falar aqui de uma maneira geral como as coisas funcionam, mas cada um vai ter que enxergar a sua particularidade. O inbound, que é, opa, vamos fazer um marketing de conteúdo, o marketing chama atenção, vamos fazer as escolas olharem para a gente e falar, eu quero escutar a sua solução. Esse funciona super bem, mas de uma maneira geral para escolas menores. Não é uma regra, tá? Mas para escolas menores. E aí montar um time especializado que vai fazer a ligação a frio, que de repente vai buscar mais ativamente, e esse a gente precisa falar, é essa, é essa e essa escola que você vai ligar. Ou é essa fatia, né? A gente vai fazer um recorte de escolas que fazem muito mais sentido, de repente já tem um estudo de ticket, quantidade de alunos, informações de alunos, por exemplo, tamanho de escola que a gente consegue no próprio Inep, a gente faz esse filtro e esse time tem que atacar as escolas corretas. Enquanto o time que trabalha com marketing de conteúdo, que vai fazer esse trabalho de marketing na internet, principalmente, ele tende a vir em escolas menores. Para esses aí, a gente monta um time que vai atender essas escolas que estão levantando a mão, um time mais especializado onde a gente vai definir. E aí, agora tem a onda dos canais que é muito importante. Quem são seus parceiros, né? Quem está no mercado, fazendo já um bom trabalho, que tem bons contatos, que já tem muitas escolas, que as escolas escutam o que eles têm para dizer, que são seus parceiros. De repente, esses canais podem te trazer também uma quantidade significativa de escolas. Feiras é excelente, né? Participar da Feira da Bete, por exemplo. Imagine, a gente tem lead para trabalhar o ano inteiro daqui depois. Então, é uma série de olhares que a gente precisa ter, ver quem está trabalhando. Aqui é uma oportunidade de criar parcerias também com outros canais para conseguir ir avançando nessas escolas. Mas eu diria assim que, a grosso modo, esse é o Beabá. Esse é o Beabá. E me conta um pouco da empresa que você trabalha. O que vocês fazem? A gente é uma empresa especializada em captação de alunos. Então, a gente aprendeu como os pais buscam na internet. Então, basicamente, eu costumo dizer que em 80% dos casos isso vai funcionar. Se você digitar o nome da sua escola e a cidade, a melhor escola vai aparecer na primeira página porque a gente aprendeu a trabalhar no Google, a gente entendeu como os pais buscam as escolas. E a partir daí, nós criamos parcerias. Nós já chegamos a 7 mil escolas, um pouquinho mais que isso, um pouquinho mais de 7 mil escolas parceiras. E a gente vem captando alunos para essas escolas desde 2016 e fazendo um trabalho de divulgação também, auxiliando essas escolas no marketing. A gente traz também conteúdo sobre gestão. A ideia é que a gente seja, de fato, um parceiro da escola no dia a dia. Então, basicamente, é esse trabalho que a gente tem feito no dia a dia. já captamos quase 50 mil alunos para essas escolas parceiras e contando. Continuamos aí nesse trabalho. E as escolas, tu acha que elas buscam essas soluções na internet? Ou não é nem buscar soluções, mas um diretor de escola, um gestor, um responsável por uma mantenedora. Tu acha que, no momento que ele é atingido por uma propaganda, por exemplo, de uma plataforma digital, de uma... Enfim, de qualquer conteúdo de educação e tecnologia para implementar na escola? Tu acha que pega? É uma coisa que eles olham e vão atrás? Ou tem que estar em outro tipo de veiculação? Em outro tipo de mídia? Eu acredito que nas redes sociais funciona super bem. É uma das formas que o nosso marketing trabalha e tem muita força de trabalho nas redes sociais. mas é aquilo que a gente comentou. Vamos entender como que a gente casa o nosso trabalho com a dor para que faça sentido ele levantar a mão. Não é só simplesmente, acho que, divulgar, pagar um tráfego ou alguma coisa parecida. Eu acredito que isso não. Os gestores, eles estão antenados. Eles precisam se modernizar, eles precisam entregar. Hoje tem demanda de metodologia ativa, tem demanda de maker. Os pais querem que os filhos sejam bilingues desde cedo. Então, assim, a escola está atenta. E aí, essa atenção é como que a gente casa essa tendência que, eventualmente, os pais estão demandando da escola e isso é uma dor com o que a gente faz. E esse impacto gerado na rede social, seja por tráfego pago ou por mídia orgânica, de fato, vão fazer com que eles falem olha, eu quero conversar. Aparentemente, vocês entregam o que eu estou buscando. Então, acho que é conseguir casar. Então, eles estão nas redes sociais. Claro que outras formas de divulgação é super importante, mas eles estão nas redes sociais e a gente consegue. E é um meio que a gente consegue chegar perto. Sem dúvida. Facebook, principalmente, dando uma dica. Facebook, principalmente. Os antenedores estão no Facebook, mais do que no Instagram. Mais do que no Instagram. Facebook, eu não uso Facebook, eu brinco aqui que quem tem a senha do meu Facebook é a Mari, aqui do Elefante, porque eu nunca entrei e não sei nem mexer no Facebook. Tenho que me atualizar ou voltar no tempo, porque eu uso mais Instagram. Bom, a gente está chegando no nosso tempo. Eu queria ficar mais duas horas aqui conversando contigo, mas, infelizmente, o tempo não permite. Então, só como um último recado que tu queira deixar para quem está começando uma empresa de educação, o que tu diria para essas pessoas? O que é a principal coisa que eles têm que focar e prestar atenção? Legal. No começo vai parecer um bicho de sete cabeças, mas procurem entender o mercado, porque isso vai fazer toda a diferença. Você vai conseguir fazer os filtros corretos, chegar nas escolas corretas, montar um target que faça sentido para o seu negócio, entender como que funciona o comportamento daquele target e aí é sucesso. Então, no começo vai assustar, mas depois a gente vai pegando o jeito. Boa. Então, tá. Muito obrigada, Rafael. É um prazer te ouvir. Tu é um cara muito bacana. Queria muito te ter na nossa equipe. Um dia eu vou ter. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com apresentação de Sheila Vontobel. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto